Música O vereador João Vidal defendeu a implantação do ensino integral nas escolas de Taubaté e negou que as unidades de ensino estejam se tornando depósito de alunos, ao usar a palavra na sessão dia 12. A prefeitura tem trabalhado no seu compromisso de programa de governo do prefeito na implantação de escolas de educação integral, jamais que triplicou o número de escolas de educação integral em Taubaté. Essas escolas estão passando, não é o ideal, mas estão passando por adaptação e a perspectiva é das mais positivas de que o ensino em Taubaté dê um salto de qualidade e também o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Vidal estimou o prazo para a realização de reforma na pista da CTI e falou sobre obras de melhoria para o bairro Vila Marli. Falo pra você que utiliza a pista da CTI, que fiz uma cobrança há duas semanas para o prefeito e a resposta que eu tenho é que os vestiários, os banheiros, os equipamentos de alongamento e toda a infraestrutura, os holofotes que à noite só acendem um lado, passarão a acender dois lados, se não acontecer pode me falar comigo, que essa reforma deve começar em duas semanas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.